Conversei ontem, e... Eles queriam ser dono? E, tipo, não vai ter lado. Essas pessoas querem criar o lado... Meu, eles estavam fazendo isso? Meu Deus. De quem que é que ele morra ali, velho? Chore, eu te mandaria se eu soubesse como faz isso. Não sei como que manda, não. Lado, querem criar o grupo deles ali, com o Lopadrinho, que é o Gabi, Tucano, o Toduro e o Pio. Mano, beleza, tá ligado? Eu falei isso com eles, falei, mano, beleza. Vocês estão se colocando no lado de vocês aí. Pede pro Gartir. Beleza, tá ligado? Eu só deixei algumas coisas marcadas que eu sei que vai dar bosta, e eu não quero que aconteça. Mas eles querem isso. Então, tipo, não vai ter expansão, não tem outro lado, não vai ter mais líder de outro lado, coisa do tipo, além dessas pessoas específicas. Tá ligado? Além dessas pessoas específicas que vão fazer RP entre si. Paciência. Cada um que assuma seus B.O. ali. Tudo que entrar, tudo que acontecer, todas as facas que tiverem no servidor, sim, eu vou entregar. Tá ligado? Sim, eu que vou fazer o Bolts. Só que, tipo, infelizmente, o que tá me chateando nessa história que eu deixei bem claro ontem, é que eu vou ter que fazer um RP como se não existissem essas pessoas dentro da cidade. Tá ligado? Então, é complicado, é difícil. Tipo, as... Ixadê. Eu tava falando, não vai ter lado. É muito chato de fazer RP assim, porque eu vou ter que fingir que não conheço, que eu nunca vi. Mas, enfim. Vida que segue. Eu também não vou ficar implorando por isso. Eu já conversei com as pessoas. Tá suave. Entendi o lado deles também. Mas é isso, tá ligado? Então, tipo, eu vou deixar o pessoal entregar a faca lá. Acho que o Lopadrinho vai entregar pro Duro. Vai entregar o que o Gabi tem de fazer. Vai entregar o que o Tucano tem de fazer. E vida de segue. Pedir também pra não misturar muitas histórias. Eu acho que teve um episódio que sequestraram o... O Gago. Até pedi pra também não ter isso, tá ligado? Porque, pô, se não é pra ter lado, eu não vou comprar a guerra, tá ligado? Então, tipo, não quero que fique sequestrando a galera do meu lado. Meu lado, né? Do restante da cidade. Pra tentar arrumar confusão. Então, tipo, eu não quero. Tá ligado? Mas... Descorta esse bagulho de lado, né? É isso. Se quiser, é vir fazer alguma parada assim e tal. Deixei bem claro também. Acho da hora, mas tem muito choro, velho. Não vou deixar ficar, tipo, usando o dia de mim pra fazer as paradas. Então, eles colocaram nessa situação de... De ter as paradas deles e eles se desenrolaram e não conhecer ninguém e ter o produto deles. Beleza. Achei muito choro. Só que deixei bem claro que eu não quero, tipo, alguém dia de mim lavando dinheiro. Alguém dia de mim entregando arma. Alguém dia de mim fazendo isso, tá ligado? Porque eles vão ter que ir atrás. Eles também vão ter que se virar por conta disso. É uma situação que eles estão se colocando. Não adianta, tipo, fazer o mundinho deles também. Tá ligado? Eles já têm até arma. Beleza. Isso aí eu conversei com eles. Eu tô ciente. Tá ligado? Mas eles querem se virar. Eles acham... Eles querem se virar. É... Vai ser o conteúdo deles. Eu acho... Beleza. Tranquilo. Também. Tá ligado? E, tipo, vou dar total apoio pra eles. Assim, não vou deixar, tipo, eles de lado. Eles ficaram até preocupados de, tipo, Ah, então a gente não vai ter. Você vai querer fuder a gente. Jamais. Tá ligado? Tipo, pô, fiquei até de madrugada trocando ideia, mostrando as coisas pra eles. Assim, então, não tem treta. Deixei claro que eu não vou... Não posso deixar, tá ligado? Eu acho que tinha que ser todo mundo contra todo mundo também, véi. Um admin ficar interagindo e eles não precisarem do restante da cidade. Eles têm que precisar. Por quê? Porque o restante da cidade também vai precisar deles. Tá ligado? O restante da cidade vai precisar do desmanche. O restante da cidade vai precisar da maconha do BRKK. Vai precisar das armas ali e tal. Então, vai precisar. Então, não é mais justo que também eles não ficarem, tipo, tendo acesso ao que eles quiserem através de um personagem, seja o Lopadrinho, trazendo como admin. Porque eu não faço isso como o Bogues. Tá ligado? Eu deixo as paradas rolando aí, mano. Acho que tá. Exatamente. Vamos lá pra outra. Então, eles estão cientes disso. E eu deixei isso bem claro. Entendeu? Se as pessoas estivessem assistindo, fossem mais maduras, e soubessem que o que elas estão vendo não é levado pra fora, não existe realidade fora. Aí seria legal fazer um RP de dois lados. Concordo. É que nem RP de milícia, mano. Eu acho muito da hora RP de milícia. Muito, muito da hora mesmo. Só que dá muita treta, véi. Dá muito choro, dá muita treta, e aí leva pra fora e acaba sendo que foi proibido. E ele falou que nunca mais vai ter RP de milícia na Cidade Alta. Na época não era na Cidade Alta, era UPI, né? Mas é um bagulho que eu acho muito da hora, que é o que acontece, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Tem muito, muito, muito negócio de milícia, muito mesmo. As favelas aqui sempre tem uma parte de milícia. Algumas sim, algumas não, né? Vou generalizar, mas grande parte do Rio de Janeiro tem milícia, tá ligado? E a Cidade Alta, tipo assim, acho que não tem uma cidade que é baseada, mas é baseada no Brasil. No Brasil inteiro tem milícia, tá ligado? Mas isso não acontece por conta de treta, né? Acho que é um rolê que eu entendi o lado deles e beleza. Choro de treta. É famoso. Não concordo, mas respeito. O RP de botes, vou entregar todas as facas, vou entregar tudo que vai pra frente. Gente. Exato, Rox. Seria, mano, seria um bagulho muito mais real. Imagina, tipo assim, mano, você tá sendo abordado, você oferece lá um dinheiro lá pra poder você ser liberado, tá ligado? Isso iria gerar vários RP, velho. Vários mesmo. Ai, tô com... Tô com droga aqui no meu bolso, mano. Mas se você me der aí 3, 4 mil reais aí, eu te libero aí, faço a bola pra você. Eu acho que iria ter muita coisa assim, tá ligado? Tô tentando ao máximo, tô dando tipo 200% de estar presente. Eu acho que iria ter muito mais RP pra desenrolar, tá ligado? Muito mais RP. Quanto pro pessoal da investigativa, quanto pros players mesmo, tá ligado? Você tem ali, tem que ter uma lábia boa ali pra poder fazer você se livrar da prisão, tá ligado? Fazer você pagar e ser liberado. Mas é sempre a mesma coisa, acho que isso pode engajar o público, você não acha? Não, eu não acho porque eu não tô querendo dizer que tipo assim, ai, vou parar ali, vou ser presa. Ah, vou oferecer um dinheiro pra ele pra ele me liberar. Pode ser que ele me libere, como pode ser que ele não me libere, vai dever da pessoa, tá ligado? Se a pessoa tiver mais afinidade comigo, pode ser que ela me libere. Se não, pode ser que ela não me libere, entendeu? Então tipo assim, aí é 880, ou vai ou não vai. Ao menos assim, 4 vezes na semana eu tô aqui, tá ligado? Eu fiz esse mês aí, eu fiz 70 horas de live, eu tô tentando ao máximo. E não é um personagem que eu posso ficar o dia inteiro aqui, entendeu? Então tipo, eu tô tentando ao máximo, ao máximo, ao máximo fazer o que eu posso, tá ligado? Eu fico chateado pelo fato que tipo, é difícil pra mim interagir, tá ligado? Com eles, gostaria de interagir, gostaria de estar presente no desmanche, nas histórias deles. Mas beleza, tipo, não dá pra ser, não vou forçar. Acho muito massa, de repente, milícia, né? É, escolha deles e segue o baile, tá ligado? Mas eu só deixei umas coisas claras, pra quê? E tô deixando claro aqui, porque lá na frente... Exato, baixinho. Não tem uma parada do tipo, ah, os caras não tão deixando a gente usar mais o personagem de mim, os caras não tão deixando isso, ou a gente não tá tendo o que fazer... Ou tá complicado, mas beleza, então é melhor conversar antes? Não, eu acho que tipo assim, não precisaria necessariamente ter os lados, mas acho que seria legal se eu tivesse um pouco de milícia no servidor, tá ligado? Tipo, a Coronel, ela comanda a polícia, é claro, e ela comanda também em algumas favelas específicas. Tipo assim, não tem o DRK que é o patrão de todos? Não sei se ele vai continuar sendo isso, mas aparentemente sim, porque ele tá entregando as coisas. Ele não é o patrão de tudo? E atrás dele, ou em cima dele, não sei, tem a Coronel que também tem um dedinho ali, tá ligado? Mas ninguém sabe. Aí, no final do servidor, quando vai pá, aí sim, né? Joga merda no ventilador, espera pra todo canto e o servidor vai acabar. Que vai demorar aí pelo menos um ano e meio pra poder ter outro wipe. Mas eu acho que seria muito mais legal. Mas tem que ser com calma, não tem que ser tipo escaralhado, um negócio que você começou a fazer e você já começa a fazer muita coisa tipo assim, sabe? Porque senão acaba ficando algo repetitivo, algo desesperador e sem graça de assistir. Tem que ser algo tipo com emoção, com calma. Ah, você parou? Não é só porque você parou e você conseguiu oferecer uma propina ali pro cara, pro policial, eles vão te liberar todas as vezes. Não, tem que ter algumas vezes que você tem que realmente se fuder, tá ligado? Pra poder, né? Tem que ter aqueles policiais que pensam, não, eu aceito um dinheiro e o outro que pensa, não, eu não aceito propina, entendeu? Ou então assim, faz conta que eu sou policial. Ah, eu tô precisando muito de dinheiro pra poder comprar um carro foda. Porra, como eu tô precisando de dinheiro, eu vou ali oferecer uma... Vou perguntar se o bandido quer me pagar um valor pra poder eu receber esse bandido e se eu conseguir o dinheiro em troca pra poder eu conseguir o que eu quero, tá ligado? Que é o que realmente hoje em dia acontece no país inteiro. No país inteiro não, mas acredito que aqui no Brasil, né, acontece muito. Então, aqui no Rio de Janeiro acontece muito isso, velho, tipo, muito mesmo. Polícia, até mesmo o Detran de fazer vistoria ali em carro, os caras, tipo, taxam esse bagulho muito nada a ver e perguntam se você quer pagar pra poder ele te fazer a boa, pra você ele te liberar, tá ligado? Passar limpo. Então, ouça, sabe? Obrigada pelo sub, véinha. Seja bem-vinda, viu, meu amor? Normalmente não, né? Se não era sub aqui já, eu tô louca. Obrigada, viu? Detran é a maior máfia do Rio. Não, o Detran daqui é roda, véi. Tu chega lá, o carro tá normal. Os caras falam que tem uma coisa errada e chega e você fala assim, ó, mas se você me dá aí um cento e cinquentinha, eu posso fazer a boa de liberar você. É o que sempre acontece. Tô em outra conta. Ai, que rico e outra coisa, né? Pode dar sobre várias contas. Tô gostando, continua assim, viu, Sassá? Mas... Eu acho que seria legal ter, sim, esse RP. Já teve uma vez, teve muito choro, teve muita treta, mas nunca mais teve. Eu acho que seria interessante ter novamente... Se der errado, corta de novo. Como tem vários RPs aí que é cortado e tá tudo certo, né? Pra quando acontecer, eu não ficar de ruim, que eu sempre fico de ruim nessa história, sabe? Eu sempre fico de ruim. É, a gente já tá careca de saber que você tá... Você sempre se foge, né? Então, tipo, eu já tô deixando conversado. Em conversa antes, não tem porquê. Então, quando acontecer, eu já falei, entendeu? Então, é melhor já se conversar antes, pra não ter problema. Ontem. E... E, tipo, não vai ter lado. A gente é da hora.